Olá amigos e amigas, acenda a sua luz interior, a luz da sabedoria e da amundade. Dedique alguns minutos de seu dia à meditação, porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo todos os que lhe estão perto. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz de sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus, falando dentro de você mesmo. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.